E convidar aqui para fazer parte da mesa esse cara que orgulha o nosso partido e que tem mudado o conceito da política em São Paulo, enfrentado à direita e vencido do ponto de vista político e conceitual. Não tenho dúvida que vai ter uma grande vitória esse ano, nosso prefeito Fernando Haddad. Eu vou convidar a nossa querida professora urbanista e grande militante histórica do PT, a nossa querida Hermínia Maricato, para fazer parte da mesa, salva de palmas. E o subprefeito lá da Cidade do México, o companheiro Carlos Estrada Meraes, também para nos brendar aqui na mesa. Nós vamos ter a seguinte dinâmica, vamos começar aqui com Haddad. Haddad, vamos dar 20 minutos para iniciar a fala e mais 10 para concluir, eu aviso com 20. Depois passamos para o nosso querido subprefeito da Cidade do México e para a Hermínia Maricato. Então, Haddad, nosso prefeito, palavra é contigo. Eu queria cumprimentar todos os companheiros aqui presentes, saudar os filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, congratular a todos pelos 36 anos de luta, tenho certeza que teremos mais 36 pela frente, de muita transformação social e, sem me alongar, quero entrar no tema, que eu acho que é muito palpitante, sobre o desafio das cidades. Começando por lembrar a trajetória do PT em relação às cidades. Eu acho que eu vou ficar de pé. Aqui está melhor para ver assim. Se nós nos lembrarmos bem, como não poderia deixar de ser, o PT inicia a sua trajetória ganhando eleições em algumas cidades importantes. Quer dizer, a nossa história, ela é uma história, em grande medida, associada a governos locais. É diferente das demais forças políticas. As demais forças políticas já estavam pré-estabelecidas. Elas já vinham de uma tradição anterior à nossa. Então, os partidos, mesmo os partidos atuais, quase todos são herdeiros de forças políticas pré-existentes, a própria redemocratização. São partidos que se despregaram da arena e do MDB e, portanto, tinha dentro dos seus quadros figuras históricas que já tinham governado estados, já tinham governado municípios e muitos já tinham governado o Brasil, inclusive. O PT não. O PT começa com uma militância nova, com lideranças novas. Nós nos lembramos da tradição das comunidades de base, dos sindicatos, dos quadros universitários, que foram forjando a novidade que se transformou o PT. Então, os primeiros governos petistas são governos locais mesmo, genuínos. Nós começamos assim a nossa vida e a nossa militância. Pois bem, o PT fez um grande sucesso. O PT fez um grande sucesso. As nossas administrações não só ganharam destaque nacional, mas muitas ganharam destaque internacional. várias cidades governadas pelo PT tiveram projeção em outros países. Estou aqui na presença do Raul Ponte, que foi prefeito de uma cidade que se tornou paradigma de discussão sobre gestão democrática no mundo inteiro. Mas podia falar de várias outras cidades do meu estado, de outros estados, que tiveram, que teve uma projeção muito emblemática no cenário nacional e internacional. Até hoje, a população brasileira lembra de muitos nomes de prefeitos e prefeitas do PT. Prefeitos e prefeitas do PT tiveram projeção em todo o território nacional. E até hoje são lembrados como bons prefeitos e prefeitas. Muito bem, ao longo desse percurso, e antes de nós, eu diria, acumularmos um conhecimento mais profundo da gestão dos estados, nós chegamos à presidência da República. Ou seja, como que nós não acumulamos tanto nos governos estaduais como nós acumulamos nos governos municipais. E chegamos com o Lula, em 2002, na eleição de 2002, à presidência da República. E, ao longo desses quatro mandatos já, mas três já concluídos, promovemos transformações muito radicais na forma de administrar o país e tivemos apoio nas cidades para algumas das transformações, não todas, mas algumas das transformações contaram com apoio local. Eu participei ativamente do governo Lula na condição de ministro da Educação. E um dos desafios que o presidente nos colocava, a nós, do Ministério da Educação, era promover a interiorização das oportunidades educacionais de nível superior. O Lula não se conformava, não só com baixo nível de acesso do jovem em geral aos níveis mais elevados da educação, mas, sobretudo, se incomodava muito com o fato de que, nos municípios, nos grandes municípios do interior, nós não tínhamos uma única universidade pública, não tinha um campus universitário. Então, os jovens ficavam, a Deus dará. O Márcio Pochmann comentava, há pouco, que, ao contrário dos pequenos municípios, os municípios médios tiveram um crescimento no Brasil, populacional, mas também econômico e social. Eu diria, sem medo de errar, lendo, inclusive, alguns estudos importantes sobre regionalismo no Brasil, que o papel da interiorização da Rede Federal de Educação Superior e Profissional, porque os institutos federais também foram criados no governo Lula, 38 institutos federais, essa interiorização teve um peso significativo na requalificação dos municípios do interior que passaram a ser polos de desenvolvimento a partir da educação superior e técnica. Só de universidades, no meu período, fora depois veio o Mercadante, no meu período, foram 126 campos universitários e 214 escolas técnicas. São mais de 300 cidades contempladas com a interiorização, e digo interiorização porque poucos desses campos, tanto de universidade quanto dos institutos federais, aconteceu na capital. A maioria foram em cidades com 50, 100, 200, 500 mil habitantes. Cidades com 500 mil habitantes, sem uma unidade de uma universidade federal ou de um instituto federal. 500 mil pessoas desprovidas de acesso à educação. Então, houve uma sintonia entre o governo central, desde que o presidente Lula assumiu, e alguns projetos, alguns projetos de natureza local, que contaram com o apoio de prefeitos e prefeitas, inclusive de caráter muito republicano. Porque, se o projeto era meritório, o presidente não perguntava se o prefeito era da oposição ou da situação. O campus chegava à cidade pelo mérito e pela ampliação do acesso. Não se perguntava se o prefeito era aliado ou não. Mas aqui cabe um reparo. Eu acho que essa interação entre poder central e poder local não se deu da maneira como pode se dar, a partir de uma reflexão mais profunda sobre o papel do desenvolvimento das cidades na retomada do crescimento econômico no Brasil. Eu estou convencido, o Rui, o Rui acho que já saiu, mas o Rui que está formulando propostas de mudança da política econômica, mudanças necessárias para a retomada do crescimento, hoje eu estou absolutamente convencido que uma alavanca poderosa de retomada do crescimento é o investimento nas cidades. Então, é a menor dúvida de que se nós atuarmos para resolver os problemas crônicos das grandes metrópoles, que vão da drenagem à mobilidade, vão da moradia ao saneamento, nós temos nas cidades alavancas poderosas de geração de emprego e renda, de melhoria do bem-estar, melhoria do ambiente de negócios, parcerias público-privadas, inclusive investimento público na veia, se for direto, ou seja, nós temos uma gama de possibilidades nas cidades que talvez não estejam sendo exploradas, sobretudo no momento atual, que nós precisamos escolher como retomar o desenvolvimento. Nós precisamos de um ponto de apoio a partir do qual essa retomada ocorrerá. Você não consegue, na atual circunstância, em que também a crise econômica retroalimenta, a crise política retroalimenta a crise econômica, porque essa crise econômica seria de um tamanho, um tamanho, ela é de outro tamanho em função de uma crise política, em parte artificialmente criada, porque muitos empreendedores que estão desejosos de investir no Brasil, estão postergando essa decisão de investimento à espera da estabilização do quadro político, que a oposição, sabendo disso, concorre para não acontecer. Quer dizer, a estabilidade política geraria já uma retomada do crescimento. E, por saber disso, a oposição trabalha no sentido de não deixar o quadro político se estabilizar. Porque, assim que se estabilizar, em função de uma série de ocorrências que vieram à tona, sobretudo a questão da correção do câmbio, etc., os investimentos vão acontecer naturalmente. Naturalmente, o Brasil está cheio de oportunidades nesse momento, que não estão sendo aproveitadas, porque o embate político está postergando a retomada do crescimento, em grande medida. E, quando alguns falam que o governo tem que fazer um ajuste fiscal, e nós não temos nenhum problema com isso, porque o presidente Lula fez superávit primário, mas o problema não é dessa natureza. O problema é que não haverá ajuste fiscal suficiente se não houver retomada do crescimento. É o crescimento que vai permitir que as contas públicas voltem para o seu equilíbrio, que nós sempre defendemos, porque sempre fomos responsáveis, mas é essa retomada e não o problema do ajuste que vem primeiro. Alguns falam assim, o ajuste tem que vir primeiro e o crescimento vem depois. E eu digo, se a crise política é superada e a política estabiliza, a retomada do crescimento vai cuidar do ajuste fiscal. Esse que é o drama. Agora, para isso acontecer, nós precisamos debelar a crise política de um lado, está certo? E não nos acuar diante dela. E o segundo ponto importante, estritamente econômico, é buscar um ponto de apoio a partir do qual o crescimento pode ocorrer. E eu estou seguro em afirmar, as cidades são esse ponto de apoio, representam esse ponto de apoio. Hoje é difícil o prefeito, sobretudo o prefeito petista ou de esquerda, que não tenha planejado o desenvolvimento da sua cidade. Hoje todos os prefeitos têm uma responsabilidade com médio e longo prazo. E isso é fruto também da nossa presença na vida pública. Porque nós, desde sempre, nos organizamos para administrar cidades pensando no curto, no médio e no longo prazo. É difícil a administração petista em São Paulo, por exemplo, que não trabalhou com várias temporalidades. A Hermínia participou de gestões municipais, sabe o que eu estou dizendo. Nós trabalhamos as temporalidades. Nós não fazemos como os prefeitos tradicionais, que pensavam no seu mandato. A maioria dos prefeitos de esquerda, Porto Alegre fez isso, Belo Horizonte fez isso. Estou falando das capitais, mas as grandes cidades do interior, as pequenas cidades do interior, a nossa marca é a marca do planejamento. Então, nós teríamos condições de, a partir desse ponto de apoio, retomar os investimentos públicos, com ou sem parceria com o setor privado, para promover a geração de emprego e renda e retomar os investimentos no Brasil, que vão alavancar o investimento privado em decorrência. Porque aqui o investimento privado sempre veio atrás do investimento público. Ele não se antecipa ao investimento público. Nós não temos aqui empresários como no sentido dos países desenvolvidos. No mundo desenvolvido, no centro do capitalismo, é o investimento privado que puxa a economia. Nos países de fora do núcleo orgânico do capitalismo, na periferia do capitalismo, quem sempre puxou o investimento foi o investimento público. O privado sempre foi alguém que veio atrás do comando que foi dado pelo Estado Nacional. Nós sabemos como as coisas se processam no Brasil, inclusive porque o empresariado local é muito pouco inovador. Você tem alguns nichos de inovação no Brasil, mas poucos. A maioria do empresariado brasileiro, ele recorta e cola, para usar uma terminologia de tecnologia da informação. Ele faz o recorta e cola, ele não inova. Então, ele está sempre aguardando o ambiente político e o sinal do Estado para a retomada dos investimentos. Quem não se lembra da crise de 2008, em que, se não fosse a liderança do presidente Lula, nós estaríamos afundados naquele ano. Sabe Deus em que depressão nós teríamos chegado, porque nós estávamos muito alavancados em investimento, e se o presidente Lula não tivesse ido à TV, pedir confiança da parte do consumidor, do trabalhador, nós não estaríamos crescidos 7,5% em 2010. Imagina você crescer 7,5% depois de uma crise que assolou o sistema financeiro internacional. Então, nós temos nas cidades hoje uma capacidade de geração de investimento que está pronta. Você viu aqui o Rio, o Rio de Janeiro, que se preparou com apoio federal, em função dos jogos, mas não só. Houve um alinhamento estratégico, que todo mundo sabe. Na época do presidente Lula, governo Cabral e prefeito Paes, houve um alinhamento estratégico, que tinha uma dimensão política, mas tinha uma dimensão desenvolvimentista, sobretudo. Ela tinha um rebatimento na política, mas era um alinhamento estratégico de natureza desenvolvimentista. E, ao alinhar as três esferas de governo em torno da retomada do Rio, o Rio viveu, e vive ainda, um processo de transformação bastante importante. Isso poderia ser feito em cada estado, quer dizer, esse alinhamento federativo, turbinando os investimentos nas metrópoles, que é onde o povo mora, 40% da população brasileira mora em metrópole, 85% moram em cidades. Então, nós estamos falando da quase totalidade dos brasileiros moram em cidades. Se nós tivermos a clareza de que os investimentos nas cidades são fortemente, dialogam fortemente com a nossa agenda social e que a pauta, hoje, nas cidades, já foi reprogramada, se nós não lembrarmos de uma gestão como a gestão Irundina, por exemplo, o que se pensava à época, o que se pensa hoje sobre cidades, nós damos um salto, um salto de visão de futuro a partir das cidades, em função de toda a discussão que foi feita sobre o urbanismo, sobre o que significa viver em uma cidade, sobre o potencial produtivo das cidades, do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, e não apenas do ponto de vista de produção de serviços e mercadorias, esse debate avançou muito. Tem uma literatura, hoje, sobre cidades, tanto à esquerda quanto à direita. Você pega um Edward Glazer, de um lado, pensando as cidades e o desenvolvimento do capitalismo a partir das cidades, e você tem toda uma literatura de esquerda focada na importância das cidades para o desenvolvimento produtivo, que é consensual em torno dessa centralidade. E eu diria que nós estamos devendo um aprofundamento dessa agenda. o nosso governo está devendo um aprofundamento. Criamos o Ministério das Cidades, herdamos um estatuto da cidade que foi aprovado ainda no governo Fernando Henrique, aprovamos recentemente, recentemente nem tanto, em 2012, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Nós temos vários instrumentos que foram criados nessa direção, mas eu penso que está faltando um elo mais bem caracterizado entre o poder central e o poder local em torno de um Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu acho que essa seria uma grande contribuição do PT para o governo Dilma, que precisa de um plano econômico de retomada do crescimento premente. Nós precisamos voltar a gerar emprego no Brasil rapidamente, e eu acho que essa é uma passagem que deveria ser feita muito importante que coroaria um trabalho que foi iniciado pelos nossos governos, a Hermínia participou da própria criação do Ministério das Cidades com o Olívio Dutra e outros companheiros. Então, eu acho que retomar esse projeto nesse momento teria um significado muito importante para o Brasil. Então, o recado que eu deixaria aqui é de que a gente tem que voltar a colocar a centralidade do Ministério das Cidades e das políticas urbanas como eixo de retomada do crescimento e desenvolvimento socioambiental no Brasil. Obrigado, companheiro. Agradecer ao companheiridade. Passar aqui para o Carlos Estrada Meraes, nosso companheiro do México. Muito obrigado. Muito obrigado. A melhor o lenguagem não se pode entender bem, mas o sentimento sim pode transmitir. Quero dizer que também nos acompanha a nossa companheira e amiga a deputada Elisabeth Mateus, também de México que aqui vem. E dizer a companheira e companheiros e companheiros 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 me sinto muito honrado de estar aqui com vocês celebrando o 36 aniversário do Partido dos Trabalhadores este partido emblemático para a esquerda latinoamericana para a esquerda en o mundo representante da nova esquerda e impulsor da chamada esquerda inteligente surgida de as bases sindicales reciban a través do Partido da Revolução Democrática de México os salvos cordiales em especial transmitir um saludo fraterno e um grande reconhecimento ao ex-presidente ao que todos queremos aí em México Luiz Inácio Lula da Silva dirigente fundador deste partido Rui Falcao Dilma Rousseff que está enfrentando a ofensiva de uma direita recalcitrante e que sepan que a esquerda mexicana nos acompanhará em sua luta porque também é nossa luta estimados amigos e amigas atendendo a agenda as cidades são hoje para a terra de recursos financieros e de vivenda dignas por todo albergue e serviços mas também como centros de desenvolvimento cultural educativo e tecnológico como puertas de entrada para o resto do mundo são centros industriais para o processamento de produtos agrícolas e de manufacturas lugares onde se genera riqueza produtiva por isso a mediados do siglo XX 3 de cada 10 pessoas no planeta viviam em zonas urbanas desde então a expansão demográfica nas cidades de todo o mundo se acelerou hoje em dia a mitad da população mundial vive em zonas urbanas e ao redor de mediados deste siglo todas as regiones serão predominantemente urbanas segundo as proyecciones actuales quase a totalidade do crescimento da população mundial nos próximos 30 anos estará concentrada em zonas urbanas a organização das Naciones Unidas publicou um estudo sobre as perspectivas de urbanização no mundo em que se revela que no caso particular nosso que é a Ciudad de México a gran metrópole de nosso país ocupa o quarto lugar mundial por sua população com 20 milhões 843 mil habitantes a Ciudad de México se ubica depois de Tokio que tem 37 milhões 833 mil habitantes Nova Delhi na India com 24 milhões 953 mil em Xangai 22 milhões 991 mil e segue São Paulo que segundo os dados tem mais de 21 milhões de habitantes a urbanização por isto é muito acelerada o mudança o mudança e o aumento da contaminação além do agotamento dos recursos naturais que provocam uma grande incertidumbre para o futuro próximo os esforços dos governos locais têm que ir acompanhados da cidadania a solução a estes problemas é impensável sem a colaboração entre os governos e os cidadãos por isso é necessário que os governos a iniciativa privada responsável e a sociedade civil trabalhem juntos em solucionar e enfrentar estes problemas tem que dar aos cidadãos um papel activo e involucrarlos nos processos das cidades isto reduzirá a distância existente entre os cidadãos e os representantes políticos creando uma relação de corresponsabilidade que encause o compromisso do cidadão na melhor do atual sistema democrático e do governo a cidade de México que nós estamos representando neste encontro com muito gosto e a esquerda a cidade de México Tenochtitlan cujo nome significa em ombligo da luna foi fundada por os mexicas o 13 de março de 1356 cabe mencionar que desde sua fundación nas posteriores etapas históricas esta cidade nunca había contado con um gobernante que nos dirigimos al gobernador ele foi sido produto de um processo de reflexão e conformação de novos acercamentos a a realidade junto a responsabilidade com a responsabilidade de apoio de apoio de apoio e em particular em a delegação ou alcaldia que eu represento junto com o governo da cidade de México se han entregado uniformes temos um programa de apoio que se chama PREPASI e em áreas como a educación a nutrición o arte o deporte o turismo social assim como as diferentes jornadas de saúde entre outros que já son referentes que permean e caracterizan a a cidade entera a a cidade de México na delegación Iztacalco que próximamente será alcaldía hemos empreended entre outros um programa de tecnologia para a educación eu e a anterior gestión de este governo iniciamos um programa para dotar a todos os niños de educación secundária não sei como a chamada aqui de educación secundária para que todos os niños sean e tengan a mesma oportunidade base para poder desenvolver suas capacidades e por isso hemos dotado a todos os niños e o seguiremos fazendo nesta delegación de tabletas electrónicas através de um programa que se chama Tecnologia para a Educación con contenidos educativos para que todos os niños tenham as mesmas possibilidades de desenvolver suas qualidades no âmbito educativo e o vamos a mantener como um programa que esperamos seja um programa social que poda permear toda a cidade e todo o país assimismo também quero mencionar que hemos impulsado na Ciudade de México o presupuesto participativo de la Ciudad de México que obriga a lo que son as delegaciones e vão a ser as alcaldías ou aqui prefecturas ou subprefecturas a destinar o 3% do presupuesto total a obras que serán determinadas mediante votación universal libre e secreta e directa de os ciudadanos para decidir que obras queren priorizar en su entorno e que exista ese presupuesto como unha garantía de decisión para que os ciudadanos podan orientar o presupuesto a eso le llamamos nosotros o presupuesto participativo en o caso de Iztacalco se han destinado múltiples recursos que define directamente a comunidade por eso somos conscientes del reto e aspiramos a alcanzar al máximo as expectativas puestas en nosotros e con responsabilidade equilibrar o deseable con o posible por eso cuando dicen de la utopia sempre o deseable é como a utopia porque a utopia de hoy pode ser a realidade do mañana e nunca podemos perder a utopia e máis cando gobernamos por eso se requiere cumplir con os objetivos e lograr os resultados que demandan quienes confiaron en o nosso proyecto así como aquellos que esperen os ciudadanos en general como evidencia de un gobierno comprometido con a resolución de los problemas de los problemas que enfrenta la sociedade actual hemos puesto mucha atención en apoyar en destinar recursos con transparencia para la gente que más lo necesita porque somos gobiernos de izquierda sobre todo la gente con discapacidad con los niños con adultos mayores hemos implementado un programa que se llama Médico en tu casa con el gobierno de la Ciudad de México que encabeza el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera hemos apoyado con calzado escolar gratuito en las escuelas de preescolar y las escuelas de primaria porque lo hacemos porque queremos garantizar que los niños por lo menos sean iguales al caminar y por eso reivindico y aplaudo esta iniciativa de una carta básica de derechos ciudadanos que debe de estar contemplada en todos los gobiernos de izquierda que reivindican las causas sociales de las gentes que gobernamos felicito esta iniciativa y con mucho gusto la transmitiré porque hay que impulsarla en todos los ámbitos donde tengamos la oportunidad de gobernar y donde tengamos la oportunidad de atender a la gente quisiera evitar darle lectura a todo porque sé que el tiempo apremia pero lo que quiero decirles queridos hermanos que hoy aquí frente a ustedes a quienes agradezco por habernos invitado a un aniversario más del PT quiero decirles que no me queda sino comprender que como decía el presidente Salvador Allende para los que son gobernantes o los que tenemos una responsabilidad más o menos o mediana pero que nos toca atender a la gente y que fuimos electos solo somos militantes de izquierda cumpliendo las tareas que el pueblo nos ha encomendado y cierro diciéndoles que el desafío de gobernar las ciudades no puede llevarse a cabo sin tratar de responder con toda nobleza con toda interesa con toda integridad con toda la emoción a los sueños y a los ideales de nuestros pueblos por eso para nosotros la defensa del partido de los trabajadores de Brasil es la defensa de la justicia es la defensa de la democracia es la defensa de las causas más nobles del pueblo es la defensa para nosotros del partido de los trabajadores de la verdad como aquí se señala por eso defender al partido de los trabajadores de Brasil desde México es defender la izquierda y las causas más justas de América Latina y del mundo muchas gracias estimados amigos y amigas y vamos a seguir trabajando gracias compañero bela bela fala es decir aquí que este debate está siendo transmitido al vivo pela TV FPA pela TV da Fundación Perseo Abrama que es www www.fpaabramo.org.br então não só nós mas o Brasil e o mundo está nos vendo aqui passar a palavra para a nossa professora Hermínia Marecato nossa companheira grande urbanista do PT do Brasil e do mundo muito obrigada bom eu vou pedir para a porta vocês sabem que arquiteto não pode falar sem imagem eu preparei umas imagens e eu queria dizer o seguinte para vocês eu não vou falar como um quadro partidário aliás eu vou fazer muita provocação e alguns anos atrás eu decidi que eu não ia mais fazer parte de governos e eu decidi que eu inclusive ia pedir aposentadoria da universidade coisa que eu fiz e que eu ia voltar a batalhar na sociedade civil para usar um conceito gramsciano as forças não são mais as mesmas do que quando nós começamos nós começamos a proposta de reforma urbana na luta contra a ditadura e nós tínhamos as comunidades eclesiais de base tínhamos os companheiros que voltavam da luta armada e nós começamos discutindo sim existe um livro que chama quando novos personagens entraram em cena que é do Eder Sader e esse livro mostra o que que foi a luta contra a ditadura e o início das lutas urbanas e que foi fundamental para a criação do PT juntamente com o movimento operário eu vou falar um pouco disso e eu vou falar um pouco do que foi eu vou falar sempre de urbanismo viu gente de política urbana claro que existe uma discussão e uma análise maior dessa trajetória mas eu acho que a política urbana ela nos ajuda muito a entender ou a questionar também eu quero colocar muitas questões aqui para que a gente possa responder quem é que vai mudar os slides posso pedindo tá vocês tem aí um mapa do Rio de Janeiro que não é muito recente é de 2004 mas seguramente ele deu uma piorada do ponto de vista da desigualdade essas manchas vermelhas e roxas são favelas e loteamentos ilegais eu vou mostrar os três mapas que eu quero mostrar eu estou pondo aí alugar para eles na cidade essa é Curitiba decantada Curitiba vocês estão vendo as favelas existe um fenômeno interessante que é o limite do município de Curitiba parece que limita e contém também a instalação de favelas como vocês podem ver às vezes o planejamento urbano formal mais expulsa do que integra que é isso aí eu consegui esse mapa de uma forma isso foi feito pela prefeitura de Curitiba esse é o mapa de São Paulo também um mapa antigo de favelas e loteamentos ilegais olha como é impressionante o número de favelas é muito maior não vai dar para eu apontar o número de favelas é muito maior na área de proteção dos mananciais que é a área onde a água da cidade é produzida é onde os pobres vão morar porque eles não tem alternativa de inclusão no mercado capitalista residencial nas nossas cidades então e olha aquele vocês estão vendo aquele centro ali branquinho sem favelas lá é a cidade um colega meu que costuma dizer o resto é assim fala não o bairro lá de parelheiros não ali é a cidade a classe média paulistana se oza dos seus direitos ela mora ali não é ali teve uma época que eu tinha feito um levantamento que no município de São Paulo moravam eu não sei há quantos anos atrás 23% de todos chefes de família que ganham mais de 20 salários mínimos no Brasil então vocês olham com o que que a gente está lidando não é e outra outra a próxima e e o é os batedores de panela os coxinhas não é e aqui vocês estão vendo um mapa da região metropolitana de São Paulo que mostra que onde mais cresce isso se se aplica todas as regiões metropolitanas do Brasil as regiões metropolitanas estão crescendo menos do que as cidades de porte médio tanto economicamente como em termos de população como o prefeito Haddad falou aqui mas os municípios periféricos pobres estão crescendo mais isso é muito importante a gente reter não é o que nós temos no Brasil são aquilo que eu chamo de metrópoles desgovernadas a metrópole de São Paulo tem 39 prefeitos 39 municípios o prefeito Fernando Haddad é responsável por tudo que acontece na região metropolitana é uma coisa interessante porque se cobra tudo do prefeito de São Paulo 70% do emprego dessa metrópole fica dentro do município de São Paulo então a mobilidade desses trabalhadores todos que inclusive vem de município da periferia sobra para o prefeito de São Paulo porque nós desconhecemos o que que são as nossas cidades aquilo que eu chamo de analfabetismo urbanístico e geográfico não é o prefeito quem é responsável por uma série de problemas nessa metrópole é o conjunto de prefeitos e o governo do estado tá certo mas isso não aparece inclusive é muito interessante ouvir o rádio porque o tempo todo a responsabilidade cai no prefeito da capital é como se eu entendo isso essa é uma questão ideológica por quê porque as nossas cidades elas são representadas pelo núcleo onde mora a classe média e as elites na cabeça das pessoas essas que são as cidades na hora que essa cidade não funciona então nada funciona o resto é o resto vamos em frente então e nós temos nas nossas cidades então esse enorme esse enorme espaço de que é ilegal que é muitas vezes de terra invadida eu vou usar a palavra invasão coisa que às vezes quando eu falo com movimento social eu não posso são terras invadidas ou são terras compradas de loteadores inescrupulosos existe uma dissertação de mestrado sobre o Rio de Janeiro que mostra que 50% dos domicílios do município do Rio são ilegais 50% por que que isso é importante para dizer que a lei no Brasil é algo absolutamente relativo especialmente a aplicação da lei que nós vamos ver daqui a pouco então vocês estão vendo aí uma favela da Rocinha que está perto de um dos metros quadrados mais caros do Brasil e talvez do mundo não é que é vamos em frente então nós temos nas nossas cidades uma cidade que é a cidade dos trabalhadores a cidade dos trabalhadores e da ralé para citar o nosso presidente do IPEA não é é que é feita pelos próprios trabalhadores pela mão dos trabalhadores e ao arrepio da lei não é ali ali não existe lei de zoneamento parcelamento lei de parcelamento do solo não existe código de obras as pessoas vão fazendo conforme elas podem nos fins de semana quando vamos em frente e é aí a Rocinha no Rio vocês imaginem o que que é controlar a proliferação do mosquito num lugar desse não é ou em todas as nossas periferias onde os córregos já se tornaram quase sólidos não é por um problema de muita dificuldade de da coleta do lixo numa cidade que cresce muito cresce de forma ilegal e descoordenada não é bom então esses são os segregados ilegais invisíveis das nossas cidades e parte da população pobre que não tem acesso ao mercado privado que não que não existe uma política pública suficiente para ela porque é gente que não acaba mais ela acaba ocupando área de proteção ambiental que é comum no Brasil todo isso aí área de proteção dos mananciais em São Paulo aliás é uma burguesia estúpida porque ela inclusive despreza as áreas que tem um potencial paisagístico incrível e os pobres vão ocupando e depois eles vão lá exigir transporte que foram te interromper numa aula eu me lembro disso para exigir transporte que é proibido ser colocado nessa área é proibido levar água esgoto transporte escolas porque é uma área de ocupação muito restrita do ponto de vista legal a lei não permite esse tipo de ocupação aí porque é onde a água se produz a água e não pode ser produzido esgoto não é mas é justamente onde a lei não permite que os trabalhadores pobres vão se estabelecer não é nós temos na área de proteção dos mananciais outro dia o Estadão estava culpando o prefeito da capital pelos 2 milhões de moradores da área de proteção dos mananciais mas que não é só do município de São Paulo é uma questão metropolitana mas ninguém se coloca isso vamos em frente e aí nós temos uma oposição entre a moradia pobre e o meio ambiente gerando áreas de risco vocês podem ver no começo desse quadro aí das chuvas torrenciais aquilo desmorona morre gente toda todo ano vamos em frente outro local que legislação nós somos muito bons no Brasil viu gente as legislações de meio ambiente elas são famosas no mundo inteiro assim como o Estatuto da Cidade é famoso no mundo inteiro apesar da gente não cumprir no Brasil vocês estão vendo aí o que são os mangues no Brasil todo a gente tem isso mangues ocupados dessa forma são incubadoras de vida marinha os mangues vamos em frente essa é a cabeça dos urbanistas é um espaço como esse quando a gente discute lei de zoneamento a gente está pensando nesse espaço aqui que é até um vocês estão vendo claramente aí o que que é rural o que que é mata o que que é moradia e o que que é área de circulação e o que que é indústria ou serviço ou qualquer coisa assim isso é na Suíça né vamos em frente e isso isso aqui é na Holanda mas essa é isso que os urbanistas tem na cabeça quando eles ficam naquelas intermináveis discussões sobre firulas do zoneamento não é então vocês estão vendo aí coisas que no Brasil é impossível a gente pensar uma agricultura entrando na cidade não é uma agricultura de pequeno porte é uma agricultura familiar e a Suíça ela está caminhando para ser totalmente orgânica eu quero sempre que eu puder fazer um um parênteses nós estamos no sul do município de São Paulo trabalhando num programa recuperamos a zona rural estamos trabalhando num programa de agricultura orgânica o Fernando não sabe mas o meu marido está trabalhando nisso lá com um salarinho bem baixinho mas fazendo um trabalho maravilhoso mas eu não estou pedindo aumento de salário não pelo amor de Deus eu não quero não hein gente ele está fazendo um super trabalho olha é maravilhoso a gente poder fazer o que quer na vida é maravilhoso que é isso que eu estou fazendo agora e eu agradeço porque eu tenho um salário que é suficiente para mim como professora aposentada e eu faço o que eu quero acho incrível poder fazer isso né então vocês estão vendo aí o que era a Suíça e o que era a Holanda e o que é o que são as nossas cidades que são as geradoras do mosquito né às vezes a gente faz aquela campanha de olha a água no pratinho mas o problema é vai um pouco ali da água no pratinho o problema é muito maior o problema é um problema de saneamento realmente muito sério bom então vamos em frente e olha essa é a eu pus é minha interpretação do Estado brasileiro ele é assim ele é elefante sim a esquerda não aceita isso mas ele é um elefante naquilo que é tarefa de gabinete quando é tarefa operacional ele tem o pé de garça é uma coisa de você discute e planeja muito por isso que eu acho que o G7 está errado quando ele ataca o Sérgio Buarque de Holanda porque o Sérgio Buarque de Holanda o que ele fala ele fala nós não somos homens de ação nós temos uma cultura livresca o que eu acho que é verdade porque quando você vai a minha experiência né em governo discute 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 na hora de fazer temos Barnabé coitadinho lá que não tem nem condições para fazer então uma vez eu vim fazer uma palestra para o Ministério Público no Rio de Janeiro aí o carro que foi me buscar no aeroporto tinha internet é impressionante como o Ministério Público merece merece mas todos nós mereceríamos também não é não na hora que vai para o vamos ver que é operacional falta o automóvel falta o equipamento falta recurso não é então o operacional é alguma coisa que nós que estamos devendo vamos em frente não é bom então nós temos uma tensão na aplicação das leis nas cidades por quê porque as leis não se aplicam da mesma forma conforme a classe social vamos em frente bom metrópole sem unidade administrativa ou planejamento política habitacional que não leva em conta o espaço e a mobilidade porque o uso do solo e mobilidade não podem ser vistos separadamente não é a gente sempre sai de algum lugar para ir para outro a gente mora em algum lugar para ir trabalhar em outro lugar para ir na escola em outro lugar então nós temos que levar em consideração e eu iria mais longe eu acho que quase nenhum dos problemas que nós temos nas metrópoles do Rio de Janeiro São Paulo e Salvador são municipais são todos eles drenagem por exemplo não é a água não sabe quando é que é o limite de um município ela obedece a lei da gravidade não é drenagem saneamento coleta de resíduos sólidos moradia mobilidade todos são problemas metropolitanos e nós temos que levar isso em consideração evidentemente sem deixar de levar em consideração a questão municipal né bom mas agora então vamos falar um pouco de história da política urbana do PT que o prefeito Fernando Haddad estava lembrando aí começou de fato pelo poder local e ela é ela ficou famosa no mundo inteiro gente olha essa semana eu estava em Londres que eu fui de repente porque era um encontro promovido pelo Julian Lassange e eu estou muito impressionada com esse cara porque ele enfrenta a CIA o FBI o Pentágono o Google o o o o o Kremlin eu não sei acho que eu não sei né ele é ele é muito impressionante e ele está fomentando muita rede internacional de militância né bom mas aí na luta contra a ditadura a academia os movimentos sociais profissionais governos municipais criaram políticas urbanas inovadoras inovação é uma palavra que virou fetiche no Brasil mas nós fomos inovadores nós somos ainda mas isso nós eu quero tratar um pouco essa questão dessa crise da política urbana que foi lembrada aqui em um determinado momento a política urbana saiu da agenda não é bom então nós nós conquistamos um novo quadro legal institucional e uma nova cidade parecia possível não é vamos em frente nós então tivemos esses novos partidos na luta contra a ditadura novas centrais sindicais novas leis novas instituições novas políticas vamos em frente uma das políticas mais importantes que nós tivemos foi o programa de urbanização de favelas ele começou no Rio com muita luta na década de 60 várias das conquistas dos governos democráticos e populares do PT foram beber naquele governo do Brizola que criou o CIEPS no Rio de Janeiro e a urbanização de favela foi alguma coisa que teve origem aqui depois Recife Belo Horizonte e nós levamos para São Paulo no governo Erundina é uma forma muito importante de combater a dengue combater o mosquito a produção de mosquito a urbanização de favela muito importante porque a gente faz o saneamento principalmente de córregos que tem água parada vamos em frente isso aí foi feito no tempo do Paulo Teixeira que era secretário de habitação em São Paulo você pegar esses espaços que o pessoal as mães na periferia tem muita raiva fala isso é fumódromo estupódromo são lugares meio abandonados e qualifica põe uma quadra põe lá em São Paulo tem uma briga agora para porque a prefeitura decidiu fazer equipamento social em algumas áreas verdes na periferia então o pessoal se insurgiu contra e nós dissemos o seguinte é o que vai qualificar a praça na periferia é por um equipamento que é uma escola uma creche e porque a área verde tem um conceito às vezes que é negativo sim não é se você não não dá um uso que aparece útil e nós fizemos o que eu acho muito importante uma boa arquitetura para moradia social isso no Brasil todo olha o Raul está aqui claro Porto Alegre é o grande referencial do banco mundial hoje o banco mundial dissemina o orçamento participativo a moda dele claro não é e lá em Londres eu tive que falar do orçamento participativo porque isso tinha uma moçada da Espanha por exemplo que parecia a gente 30 anos atrás era muito engraçado porque não tem bom lá não tem partido tem vários aliás tem vários movimentos e várias forças se reunindo e eles estão atirando para tudo quanto é lado e eu fiquei pensando que seria interessante que se a gente pudesse apresentar a nossa experiência para eles e eles estão interessados nisso então vocês estão vendo aí o que foi feito numa época de poucos recursos eu gosto olha nós temos que pensar nisso o que aconteceu porque nessa época o país estava sendo sangrado controlado pelo FMI não havia investimento do do governo federal nas áreas de habitação saneamento etc e foi a época quando a gente fez tudo isso o Raul está aí que não me deixa esquecer vamos em frente vocês olhem vamos em frente o padrão desses conjuntos habitacionais feitos numa época que a gente tinha pouco dinheiro com a participação da população vamos em frente vamos em frente esses conjuntos habitacionais eles tinham a participação de escritórios de arquitetura que foram criados para dar assessoria para o movimento social que é alguma coisa que agora a gente tem dificuldade de colocar no Minha Casa Minha Vida que é uma certa um adiantamento para um setor técnico assessorar o movimento social a pensar qual é o projeto de moradia que vai ter para depois ser financiado esse aí o Fernando conhece eu tirei do Google essa fotografia parece uma nave espacial num bairro extremamente pobre era o Céus eu acho que essa foi uma das maiores conquistas que as prefeituras democráticas e populares fizeram é colocar um equipamento de primeiro mundo num bairro pobre e dar para as crianças condições de não só o ensino formal currículo mínimo mas arte esporte natação etc eu estou estou vendo a Benedita aqui eu vou deixar de citar um monte de gente importante não é que que está nesse plenário tão qualificado que que a gente nessa época como eu falei para vocês criava e inovava não é vamos em frente bom aí vocês estão vendo o que que tem o que que nós conquistamos por meio de luta social olha um capítulo na constituição voltado para a questão da moradia o estatuto da cidade decantado no mundo inteiro eu fui dar consultoria até na índia sobre o estatuto da cidade mas eu sou muito honesta eu falo olha é muito difícil aplicar no Brasil vocês sabem por que gente vocês sabem por que porque o judiciário desconhece a lei o judiciário desconhece a lei nós temos feito teses e mais teses pesquisas e mais pesquisas e chegou uma hora que eu falei chega de pesquisar o fato é que nós conquistamos um arcabouço legal avançado e não conseguimos aplicar a prefeitura de São Paulo está fazendo um esforço aliás tem uma pesquisa não sei nem se o Fernando sabe tem uma pesquisa em São Paulo que está tentando ver quem são os proprietários dos imóveis vazios no centro da cidade eu tenho uma aluna que vai fazer o doutorado sobre essa pesquisa e nós estamos começando a discuti-la vocês veem que quando você tem uma prefeitura democrática o que não sai de informação para a sociedade poder trabalhar inovar e responder aos desafios não é bom mas em 2003 nós criamos o ministério das cidades olha hoje eu sou assim eu mato a cobra e mostro o pau eu me lembro quando a gente falava isso nas reuniões esse projeto moradia que eu estou pondo eu pus no meu site agora foi o início a discussão no instituto cidadania foi o início do ministério das cidades a primeira proposta para o ministério das cidades está aqui nesse caderno e eu já que eu já estou passando uma certa hora muito pode ser breve eu não vou estar mais aqui eu não quero perder essa memória então eu estou pondo tudo no site e no ministério das cidades nós fizemos esses cadernos que foram para o site agora olha política nacional de desenvolvimento urbano trânsito questão de cidadania olha um caderno só para trânsito política nacional de mobilidade urbana sustentável política nacional de habitação política de capacitação não informação que é isso que a fundação Perseu Abramo está tentando fazer dentro do PT e que a gente estava discutindo com o CNPq para ver se ampliava para fazer para todas as prefeituras do Brasil política de participação e controle social isso tudo foi lançado um pouco antes da gente entregar o ministério das cidades ao PP bom no ministério das cidades nós criamos o conselho nacional das cidades a lei federal de consórcios públicos depois depois do ministério ter sido dado a um partido conservador nós tivemos a aprovação da lei federal do saneamento básico aí o governo iniciou de forma mais tá de forma mais forte o retorno do investimento público com os PACs não é? e depois com minha casa minha vida e ainda tivemos a lei federal de resíduos sólidos e a lei de mobilidade urbana é lei pra ninguém botar defeito se dependesse de lei gente nós estaríamos muito bem nas cidades então nós já temos um arcabouço legal que nós precisamos implementar né? mas o que que aconteceu eu tô partindo pra última parte aqui do que eu queria falar as cidades começaram a piorar eu não vou me estender muito sobre isso eu tô pondo alguns motivos aqui né? a ampliação das alianças a crise de 2008 sem dúvida foi muito importante a crise internacional de 2008 Estados Unidos a Globo News vive dizendo que Estados Unidos tá bem tá crescendo coisa nenhuma vocês não sabem o que que é a miséria o ano passado o ano passado eu fui pra Filadélfia e como boa urbanista eu vou pra periferia vocês sabem disso que lá é subúrbio e vocês se preparem porque aquele povo pobre que é principalmente negro vai se levantar aliás já tá se levantando eu acho eu acho também que nós tivemos um problema fomos engolidos pelo aparato estatal essa é uma frase da Marta Harniker partidos movimentos parlamentares sindicatos aliás por isso que eu decidi me libertar ser livre nós tivemos as PPPs urbanas elas se tornaram um novo ciclo do capital não atuaram exatamente como aquela coisa o governo não tem dinheiro então capital privado entra não é verdade nós temos várias teses que mostraram que foi o contrário foi recurso público sustentando a acumulação de capital nós tivemos a Copa e as Olimpíadas que também trouxeram gastos que mantiveram o emprego mais do ponto de vista de prioridade é discutível né e nós tivemos um plano neodesenvolvimentista isso o Bresser Pereira que cunhou isso de neodesenvolvimentista que foi baseado principalmente na indústria automobilística e na construção civil para sustentar a criação de emprego porque a indústria automobilística ela é responsável por 18% do PIB então nós não queremos nós queremos manter a sustentação de emprego vamos atrás daquilo que mais cria emprego não é eu tenho tido uma discussão muito forte o meu amigo Eduardo Faniani está aí ele é um dos economistas esclarecidos eu estou dando agora de vez em quando pós-graduação do Instituto de Economia da Unicamp eu estou infiltrada entre os economistas para ver se eles põem na cabeça que não basta crescimento de emprego que tem que ver aonde que tipo de emprego e qual é esse crescimento onde é que nós vamos pôr esse dinheiro é muito diferente você pôr o dinheiro num veículo leve sobre trilhos que não resolve problema de mobilidade da massa não vão dizer que fui eu que insuflei as massas no Rio de Janeiro mas eu prevejo eu prevejo tempos muito duros para a cidade do Rio de Janeiro em função da desigualdade que se aprofunda pessoal a coisa é o buraco é mais embaixo o buraco é mais embaixo nós temos que discutir os movimentos do capital e eu não estou em governo eu posso falar o que eu quiser eu acho ótimo não é? bom então eu estou acabando nós tivemos uma enxurrada de automóveis nas cidades sob ruínas do transporte coletivo ruínas do transporte coletivo por quê? porque nós não recuperamos os investimentos na área de mobilidade o governo federal retomou mas nós ficamos mais de 20 anos eu acho engraçado é isso o Fernando Henrique quando nós criamos o ministério das cidades eles era proibido investir em saneamento e nós recuperamos o saneamento a partir de 2003 claro que agora eles falam o quê? o Brasil só tem 50% das casas servidas por esgoto e joga a responsabilidade no governo que está aí não joga a responsabilidade nas décadas perdidas que nós tivemos não é? bom mas eu não vou poder falar muito do que do que a tragédia que é o automóvel para as nossas cidades mas vamos em frente só falar que em 10 anos o número de automóveis dobrou vamos em frente que o número de mortes o número de óbitos são números de guerra civil isso aquelas múmias da rede Globo da Globo News não falam qual é o não falam não falam qual é o custo desses óbitos para o sistema de saúde no Brasil está certo? porque os automóveis são grandes anunciantes não é? vamos em frente o custo das externalidades todas não só dos óbitos não é? os dramas todos ele é custeado pelos proprietários de automóveis mas também pelo poder público e o outro setor que foi escolhido para dar emprego é a construção civil de fato a construção civil ela é uma grande empregadora mas eu vou ter coragem de falar uma coisa aqui o Minha Casa Minha Vida não é um projeto de esquerda o Minha Casa Minha Vida é um projeto desenvolvimentista que criou realmente criou muito emprego agora uma das coisas que fez porque nós então como nós ignoramos a política urbana e o controle sobre a terra nós tivemos um boom imobiliário que segundo a revista Exame causou o maior aumento por metro quadrado do mundo entre 2010 e 2014 não sou eu que estou falando não isso estão nos meus livros aí pode em frente então nós tivemos pela primeira vez na história do Brasil esse montante de subsídio para habitação só que essa habitação para os pobres ela foi colocada fora da cidade nós não disputamos com o capital imobiliário as localizações eu estou falando de um modo geral eu sei que o Fernando Haddad e alguns prefeitos aqui vão vão não concordar comigo mas eu estou falando como uma política mais geral não é vamos em frente aumento do investimento privado foi realmente impressionante no Brasil mas foi impressionante também o aumento do preço não é e então o que eu queria deixar aqui para vocês para a gente refletir juntos é esse paradoxo quando nós não tínhamos dinheiro nós tínhamos prefeituras inovadoras nós tínhamos políticas respeitadas no mundo inteiro quando o dinheiro apareceu os capitais tomaram conta das cidades outro dia ouvi o David Harvey falar isso numa palestra você quer entender o capital follow the money é muita contradição para minha cabeça pensar sozinha gente muito obrigada a gente agradecer a professora Emília Maricato pela bela exposição para nós o encaminhamento da mesa é de abrir para cinco perguntas nós estamos já nove e meia vocês acham você acha que pode finalizar aqui então beleza então a gente vai vai finalizar dando aqui a despedida para todos os nossos companheiros de mesa é o nosso querido companheiro Carlos Estrada Amigos e amigas agradezco esta invitación estaremos pendientes nos próximos dias creo que tenemos muito que aprender de o que vocês han feito como governo nacional nós ainda não conseguimos conquistar o governo nacional governamos algumas zonas mas vocês vão ser o exemplo eu estou convencido de que o projeto que encabeza o Partido dos Trabajadores de Brasil é o projeto mais puro e mais responsável da esquerda latinoamericana da qual nos sentimos orgulhosos e sepan que a militancia de esquerda do PRD do Partido da Revolução Democrática em México estará atento e sempre extendendo a mão solidária para poder acompanharmos em suas reivindicações muitas gracias a todos e a todas estamos com vocês e vamos seguir trabalhando para consolidar este projeto gracias gracias companheiro passar para professora Hermínia Maricato fazer sua saudação final eu acho que já falei muito eu só quero agradecer oportunidade de estar aqui com vocês obrigada e antes de recomendar vocês para Lapa para tomar uma e ir para um samba que é o melhor lugar do Rio de Janeiro a essa hora passar para o nosso querido prefeito Fernando Haddad para finalizar aqui o nosso debate agradecer também a oportunidade cumprimentar o Washington Coacó pela condução dos trabalhos Carlos Hermínia companheiros e dizer que eu acho que o recado da mesa é o quanto uma agenda urbana pode ajudar o Brasil e a América Latina a se reencontrar com uma agenda socioambiental que dignifique a população dessas localidades que precisam do olhar do poder público para se resgatar os direitos a que todos precisam atenção muito obrigado boa noite boa samba para todos